todo, ou ele sai agora, e isso realmente nem na imprensa espanhola, que adora uma especulaçãozinha pra vender jornal, nem na imprensa espanhola se fala na saída do Mina agora, ou provavelmente aquilo dele ficar até a Copa do Mundo vai acontecer, porque a janela do meio do ano, a janela de dezembro, janeiro, é considerada na Europa uma janela de ajustes. O Calçad até falou, pode até ser que de repente o Barcelona... A do meio da temporada europeia. A do meio da temporada europeia é do final do ano aqui, pode até ser que os caras de repente se ligam, pô, a gente vai precisar do zagueiro, não dá mais pra ficar sem zagueiro e vamos precisar. Tem um treinador novo lá, né, Giano, que o Valverde, assim, você não pode, já que tem um novo treinador, o treinador tem que tomar conhecimento das possibilidades dos negócios que o clube tem aí, os negócios espalhados pelo mundo. Olha, tem este zagueiro jogando no Palmeiras, que poderá vir agora se acontecer isso, ou daqui um ano se acontecer aquilo. Você quer esse zagueiro? Ah, hoje eu não quero, quero o outro. Talvez ele tenha essa possibilidade de escolha. Em geral, eles têm essa possibilidade de escolha. O Barcelona, diferentemente do Real Madrid, o Real Madrid nunca, você lê a respeito de orçamento, assim, ah, pô, o Real Madrid tá sem dinheiro. Não, o Real Madrid tem dinheiro. E se quiser fazer mais dinheiro, vende o Rames, compra mais meia dúzia. Porque tem mercado pro Rames, tem mercado pro Isco, pro Beio, pra todo mundo. Agora, o Barcelona tem um pouquinho mais de dificuldade de grana. A única coisa, só, João, rapidinho. Nesse negócio, se for envolver Vitinho e tudo mais, essa é uma conta muito difícil de ser feita. Porque, primeiro, o Vitinho pode ser um ótimo jogador, pode ser que venha a ser um grande jogador, mas ele já tem, vamos dizer, três anos a mais do que o Vinícius Júnior, né? Dois ou três anos a mais do que o Vinícius Júnior. Tem um ano a menos apenas do que o Gabriel Jesus. Então, tudo indica que ele pode ser muito bom jogador. Alguns jogadores demoram mais pra amadurecer, mas dificilmente ele vai ser um Gabriel Jesus, por exemplo. E aí, essa conta também, né, de você precificar o jogador e dizer, bom, ele sai com passe fixado em 15 milhões de euros. O Gabriel Jesus saiu pelo quê? É 32, se não me engano, né? É metade, é meio o Gabriel Jesus. Talvez não seja, de fato, um preço ruim, né? Agora, se o cara chega lá e estoura, e os caras vão achar que 15 milhões de euros tá na promoção pra contratar um jogador desse. Mas é difícil precificar e quantificar também quanto custa a permanência do Mina por mais um ano e tudo mais.